Música 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 A gente aproveita minhas zestúria, apesar que o que nos interessa no momento é resgatar a tapoeira do mestre dele. E... Quarto, vou falar com vocês, a respeito de tudo isso que vem acontecendo com a nossa tapoeira, no nosso estado, O interesse está aí das pessoas de Tragapoeira. Tão desplaticantes, tanta pouca gente aqui, né? Infelizmente é isso aí, mas aqueles que estão interessados aí tem que continuar o trabalho, não vamos desistir. Porque é com isso aqui que a gente vai fazer a corrente e vamos crescer juntos. Então tem pessoas aqui que vão fazer a apresentação do pessoal que foram convidados para dar palestras. E o mestre Passuma também nos pediu desculpas por poder comparecer aqui em algum imprevisto de última hora. Inclusive está até nos devolvendo a passagem. Houve imprevisto mesmo, ficou nos devendo a visita. Já que nós participamos também do evento dele, né? Na Esgato Cultural também lá em São Paulo, em maio, passado, agora. Então aqui temos pessoas importantíssimas dentro da Tragapoeira. Então a gente vai apresentar aqui os nossos convidados e alguns mestres também da nossa cidade, que se faz presente, e de outras cidades também. E dá para chegar também a vários mestres do Rio de Janeiro, que devem estar chegando agora. Então a gente queria apresentar a professora Guetta, da Prefeitura, né? Que eu pedi uma salva de palmas. O mestre Lucas, de Aracaju, né? O mestre Lucas, de Aracaju, né? Ele é a mesma, o mais bonito que se faz presente. O mestre Lucas, de Aracaju, né? Viu mais um segundo? Vou sentar-se aqui. Lucas. O mestre Sergipe também, de Solicina. Temos também a presença do mestre Piton. O mestre Pedro, de Solenal, do Passo Fundo também. O mestre Pedro, de Solenal, do Passo Fundo. O mestre Pedro, de Solenal, do Passo Fundo também. A palestra é o pessoal que vai participar das palestras. O pessoal só tem. O contramestre Javaro e Ponta Grossa. o mestrinho o mestrinho o aluno formado o júlio sério, o sargento também vai falar sobre a senhora atual a Mônica e a Márcia vão falar sobre a capoeira para mulheres tá faltando alguém aí, por favor o nosso amigo também de Maringá o professor Luiz, o mestrado em educação física já fizemos a tese de capoeira o professor Luiz, o mestrado em salvador e está fazendo mestrado em Maringá desculpa, já fez então já é mestre e nosso convidado totalmente que é o principal disso tudo aqui nessa realização acho que é uma pessoa importantíssima todo mundo tem que conhecer tudo dele que é o maior museu da capoeira atualmente não estou chamando ele de velho não é um museu onde tem tudo sobre capoeira então acho que capoeira não é só ficar rodando na terra então a parte mais importante da capoeira é onde o capoeira menos se interessa então tudo sobre capoeira do Brasil, da Bahia do Brasil ele tem e é um arquivo que se pode ter nem a Curapeca Nacional do Rio de Janeiro acho que tem isso aí então vamos aproveitar o máximo dele porque realmente tem bastante material e sabe muita coisa e tudo sobre a vida do mestre Grima esse homem que revolucionou a capoeira tudo disso aí ele sabe eu tenho certeza que vocês vão gostar mestre tá bom uma salvação o objetivo desse nosso encontro aqui primeiro é conscientizar as pessoas da capoeira que está sendo jogada por julgamento aqueles que procuram não vir não participar disso devem ter a desejar alguma coisa então é por julgamento porque as pessoas realmente descapacitadas eles estão trabalhando certo não e ouvir a mensagem deles acho que é muito importante ouvir mensagens em outros lugares eu também venho participando de vários eventos e pô, estou aprendendo muito e eu acho que quando comecei a viajar demais agora senti que realmente a capoeira aqui está fraca tanto tecnicamente como a nível de filosofia e pesquisa de tudo o pessoal aqui está muito devagar então por isso que eu trouxeram essas pessoas aqui convidei muitas outras pessoas da nossa cidade para dar palestras se quiser é importante que o livro está aberto para quem quiser falar isso aqui é altamente democracia vai para eliminar então é isso aí que a gente quer todo mundo participe e se sinta à vontade em casa e fale o que vem entender sinta-se à vontade então a gente vai abrir a primeira palestra da professora Rita professora de educação física da prefeitura da prefeitura municipal de Curitiba na qual também realizamos um trabalho junto às comunidades da nossa cidade e tem uma experiência também muito boa é a função social da capoeira eu gostaria de saber se o pessoal atrás eu ouvi minha voz sem microfone na boca na boca por amor porque é difícil falar segurando o microfone e é... tá aqui sim 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 primeiramente eu gostaria de agradecer muito ao inglês e ao pessoal que organizou esse evento né o caso do pessoal do inglês que convidou para participar deste novo me sinto até um pouco acanhado por fazer a primeira fala aqui porque eu estou na presença de mestres de capoeira de mestres no assunto e eu estou apenas engatinhando este assunto então a minha curiosidade na capoeira ela é um tanto quanto prática e de teoria ela está bem longe daquilo que vocês conhecem então eu peço aqui até o meu assunto para o fato de eu não ser uma capoeirista de eu não julgar a capoeira eu apenas gostar e amar a capoeira não sei se tem valor por isso mas tenho muito interesse em estudar capoeira principalmente no contexto maior que ela tem que é um contexto social né esse contexto social é puxado justamente pelo contexto cultural que ela é que se é e como eu disse para vocês para mim é muita curiosidade eu não fiz nunca um trabalho científico em cima disso tenho uma base científica de educação física mas a capoeira para mim ela vem inclusive depois que eu já tinha estudado feito no mestrado venho mesmo porque eu aprendi a gostar dela através daquilo que vi aqui em Curitiba tive a oportunidade de participar uma vez de encontro de capoeira ouro preto no passado no qual eu conheci o mestre capoeira o mestre putas né na parte da catu e alguns outros grandes mestres então foi uma obrigada muito boa de ter participado lá ter conhecido aquelas pessoas como o mestre caissara como o mestre gigante como o mestre João Pequeno e que até fã dele então nós participamos junto com o turguês e o Jorge eu e mais uma professora de Curitiba e eu acredito com vocês que eu também ter a oportunidade de participar em uma festa na turquês assim como hoje e outros que virão aí porque a capoeira eu vejo ela tem um grande valor como um fenômeno cultural e o principal valor dela são esses encontros que a gente está hoje participando e que vocês sabem que eles acontecem sistematicamente uns tem mais oportunidade de participar desses encontros e outros menos mas é só uma questão de oportunidade porque os movimentos os encontros existem e é por aí que eu gostaria de conversar sobre a capoeira eu não fiz nada preparado ali de palestra nem nada porque eu acho que quando a coisa muito teorizada quando ela está muito tentada justificar cientificamente ela fica mais no nível acadêmico e esse nível acadêmico ele se encerra muito dentro da universidade se encerra muito dentro das instituições maiores que não levam a coisa a frente que não levam a prática mesmo comum então a gente escolher um tempo para trabalhar seria a capoeira da comunidade até gostaria de aqui fazer uma dedicação do título da minha fala que não seria a capoeira com o contexto social a função social da capoeira unicamente porque a gente vai falar sobre um tempo prático sobre a nossa vivência que é a capoeira da comunidade então a gente tem dentro de Curitiba hoje um trabalho de capoeira com as camadas populares oportunizando a várias comunidades da periferia de Curitiba então é a partir desse trabalho que eu posso falar alguma coisa então como é de conhecimento de todos aqui em Curitiba nós temos esse trabalho e ele surgiu de uma necessidade justamente de ser queria assim até ver da gente solidificar um trabalho comunitário então nós tínhamos oportunidade de implantar um trabalho de comunidade de esporte na comunidade agora o que seria interessante para essa comunidade apenas jogar goleiro futebol basquete handball tênis de mesa que são os esportes mais conhecidos seria importante isso seria isso que a nossa comunidade seria o nosso garoto da periferia queria então essas perguntas eu fiz para mim no momento em que tentei elaborar esse projeto primeiro por quê para mim trabalhar basquete precisa de uma infraestrutura específica para basquete para mim trabalhar o handball tinha agora para mim trabalhar a capoeira foi por onde a gente pegou eu não precisava de uma infraestrutura maior eu não precisava de cancha eu não precisava da quadra eu precisava simplesmente de um espaço de preferência aberto porque todos os nossos espaços abertos nós não tínhamos também ginásios de esporte locais fechados para a bandeira ser jogada mas também como não existia local fechado para o basquete para o bôlei para o handball etc então se nós fôssemos partir pela nossa realidade nós não resolveríamos nada nós não iríamos realizar nada nós ficaríamos naquela questão de não se poder realizar porque não existe a infraestrutura o governo não dá a infraestrutura e da onde que a gente foi buscar alguma coisa para a gente poder realizar concretizar essa ideia na capoeira vocês vejam só a importância que a capoeira tem hoje no contexto educacional ela é simples é simplista a gente falar que a capoeira pode se jogar no céu aberto e não precisa de ginásio a gente sabe que tudo isso também é importante para a capoeira também tem ginásio e Curitiba é uma cidade muito fria que nós temos aí um período de chuva e a gente não pode jogar a capoeira nem a capoeira nem o vôlei nem o basquete nem nada mas a gente sabe também que aquelas crianças que hoje a gente tem comprovado já com dois anos de trabalho que aquelas crianças que jogam vôlei ou basquete ou tênis de mesa e a capoeira elas contêm esses três a capoeira e por quê? aí estão as perguntas e aí que a gente gostaria de trabalhar essa questão da capoeira nas novidades por que as crianças preferem a capoeira entre as três quatro modalidades esportivas do mercado? seria porque a capoeira não foi novidada para elas? será que o basquete ou o bolho também não foi novidado para elas? foi porque aquela criança que está lá no chaxim está lá no conjunto Parigão de Souza ela conhece o bolho e o basquete pela televisão se ela tem televisão ou lá na Vila Verde tem pouquíssimas televisão a gente vai lá nem ver a antena de televisão na televisão nem o bolho de basquete que aparece na televisão eles têm oportunidade de ver agora no programa onde eles estão com um programa comunitário eles estão tendo oportunidade mas assim como eles estão tendo oportunidade de ver a capoeira também e por que eles se identificam mais com a capoeira? primeiro eu vejo porque a capoeira realmente atrai a criança porque ela tem aquele carisma do jogo e da ludicidade que ela deseja esse jogo e essa ludicidade questão lúdica da capoeira tem que lhe dar um grande valor e o principal valor da ludicidade é a criança fazer uma atividade com prazer isso é um dos elementos que compõem a ludicidade do jogo outra é aquela emoção do inesperado que está sempre jogando está sempre fazendo e sempre criando então outra questão que a gente pode focar na capoeira é a liberdade de criação porque existe um movimento para determinar existe mas a emoção do inesperado você não determina ela acontece e ela é muito mais possível passível de acontecimento dentro da capoeira do que um jogo mais formal então eu tento até fazer um paralelo um análise entre o jogo e a ludicidade o que são dois elementos que a capoeira encerra e encerra com muita não diria nem sabedoria mas com muita necessidade mesmo que isso aconteça a capoeira não acontece porque a capoeira é um jogo agora é um jogo livre é um jogo que você faz com o teu próprio corpo você não está dependendo de uma bola você não está dependendo de uma linha de marcatória que é a quadra você não está dependendo de uma regra maior então essa questão da normatização do esporte encerra que o jogo encerra que a capoeira também encerra encerra não vamos esquecer que a capoeira é um jogo também essa questão das regras que devem ser cumpridas e respeitadas num jogo formal a questão da cooperação um reforço de grupo você está jogando mas você tem que jogar com alguém certo? a questão da solidariedade que o jogo encerra a questão da liderança porque sempre você observando um jogo você consegue retirar esses elementos sociais que encerra nesses jogos são elementos fundamentais a própria riqueza de movimentos que a capoeira proporciona e a questão maior que é a questão de competição você está jogando com alguém mas ao mesmo tempo jogando contra alguém então hoje em dia a educação física passa uma discussão muito grande na questão do jogar com e do jogar contra na questão da competição então tem até aqueles radicais eu sempre tenho a questão da radicalização que leva o esporte só pela competição esquecendo o outro lado da cooperação então não trabalha a questão do esporte a questão do jogo na sua dialética que é justamente a questão proposta as questões propostas né dentro dessa análise de jogo de cidade questão do lúdico dentro tem forte o prazer pelo jogar o prazer pela própria atividade de fazer aquilo que você gosta a roda da capoeira tem começo já há um tempinho pelo que eu tenho observado a capoeira a gente sabe que as pessoas jogam jogam elas não se sentem exaustam elas não cansam elas jogam jogam então eu vejo porque essa questão de o jogo da capoeira ter encerrado nisso dentro dela é uma questão muito profunda por que a pessoa joga a capoeira joga joga e não cansa porque ela sabe o prazer o prazer que a gente não está fazendo a gente sabe que o prazer é um inimigo é uma questão mais profunda né a gente pôs para nós o psicológico da capoeira a gente vai encontrar a emoção o prazer os sentimentos e isso está encerrado mas muito profundamente dentro da capoeira a gente não tem condições de tirar esses elementos para fazer uma análise da capoeira outra questão bem grande que aparece mesmo é a questão do convívio com o grupo você só consegue jogar capoeira se você estiver com o movimento correto se não você está executando o movimento de capoeira execução é uma coisa o jogo é outro a execução do movimento de capoeira você consegue fazer sozinho você e teu corpo e você está jogando por que não? você está convivendo o teu próprio corpo então é essa liberdade de expressão corporal e mais ainda aquele aprendizado do movimento que eu acho muito importante e gostaria de ver a terra acredito que as pessoas vão falar bastante disso aqui agora porque inclusive nesse aprendizado do movimento é que o mestre pensou nesse ponto que é o resgate da capoeira que é o bolo da regional então essa questão é aquela questão que nada eu esqueci nunca a capoeira tem uma raiz a capoeira tem uma origem ela não foi simplesmente importada por os outros nossos outros escórios então a gente escutou lá no voleibol nasceu na Associação dos Santos Moscos não sei o que mais e introduziu no Brasil e pronto morreu por aí agora é uma capoeira ela tem uma origem e uma origem muito profunda nas nossas raízes nas varízes dos gravidos limitados tem uma coisa que nós ainda estamos buscando precisamos até considerar isso estava conversando agora há pouco na questão do nosso Brasil do nosso país ser um continente de ter aqui dentro várias raças que está se multiplicando que é uma dinâmica muito grande diariamente nós temos aí uma locação de cultura que é evidente a nossa presidência está aí os movimentos culturais dos quais o Brasil passa hoje tem todas as suas origens fora daqui se a gente for ver e a capoeira também está exemplo disso de sofrer também essa influência da função da massa ela não está exemplo só que nós enquanto estudantes estudiosos da capoeira é que temos que pensar que a capoeira ela precisa ficar lá quietinha no campo como ela nasceu com o mestre Linho então ela tem que também acompanhar a evolução mas ela não pode perder as consciências acho que são questões que hoje e que nos movimentos que a gente está nesses encontros nesses eventos que a gente está trabalhando por aí devem ser enfatizadas e devem ser incorporadas por nós que estamos hoje no meio da luta da capoeira se a gente enquanto capoeirista enquanto estudioso de capoeira não se preocupar com esse fato ela vai fatalmente suprimir o diante com grande uma importação bem maior do que que é aquela que tem mais força que até é trazida pelo poder econômico mesmo então essa questão mesmo da capoeira para a pessoa é a questão da liberdade que a pessoa tem em poder julgar em poder se expressar e a gente sabe que dentro de qualquer ato da pessoa a liberdade é a máxima expressão a expressão máxima mesmo de qualquer questão você poder pensar você poder falar com a liberdade você poder agir com a liberdade você poder ser boa na tua decisão então quer dizer você é livre nisso e a gente pode transportar uma transferência da capoeira para esse modo de agir das pessoas uma outra preocupação que eu tenho que eu vejo na questão da capoeira e também na questão da capoeira da comunidade que estamos trabalhando lá com as nossas criancinhas é como essa capoeira é passada como ela deve ser passada e como ela é encarada para as crianças para as crianças para o jovem para quem vive e que faz é uma questão que a gente tem que se preocupar porque nós sabemos que nós estamos mexendo com todas as classes sociais nós estamos trabalhando com pessoas que têm um nível de discernimento maior e outras que têm um nível de discernimento menor o que quer dizer isso? com pessoas que têm capacidade de criticar a sua ação de refletir a sua prática e outras não então essa é uma preocupação que nós como educadores de capoeira devemos ter nós não podemos passar a criança que a capoeira é uma religião é um dogma que tem que ser cumprida e daí a capoeira começa a morrer ela começa a perder o crédito que ela tem ela esquece tudo aquilo que a gente falou na questão da justiça na questão da liberdade da distribuição se no momento que a pessoa está fazendo a capoeira uma religião que tem que ser cumprida que tem que ser respeitada sem se questionar por que que ela tem que ser cumprida por que por que que ela representa taxístico daí ela se torna perigosa a meu Deus meu modo pra mim quando ela não está quando ela está sendo tratada nessa questão como a questão de fazer a capoeira porque é obrigado assim como nós assim como nós vemos nós vemos aí em culto em religião que as pessoas nem se questionam por que ela está dando dinheiro para a igreja não quer nem saber ela está dando simplesmente porque é autódromo porque aquilo tem que ser feito porque teve uma lei maior depois isso daí ela se torna que a gente sabe também que hoje a capoeira também passa por essa criticidade por esse movimento mesmo de questionar pelo menos a preocupação de todo o pessoal que está aqui na frente hoje é a questão também de questionar essas questões maiores que envolvem a capoeira porque com isso a capoeira guarda risco de tomar um mundo diferente dentro de um contexto educacional e se a gente quer que a capoeira se afirme chegue naquela identidade cultural que ela tem que é justamente a questão da brasilidade a identidade cultural a capoeira tem agora ela tem que estar identificada mesmo com a questão de brasilidade então se a gente levar ela para este lado nós vamos estar começando a matar a capoeira eu vou ter algumas questões nessa questão de da capoeira como uma doutrina mas eu estou falando de uma questão bem profunda mesmo não uma questão simplesmente vou fazer capoeira porque eu gosto para ela não é uma doutrina ela pode ser uma doutrina para si mas não porque ela é obrigada para si a pessoa leva para uma doutrina para uma religião eu não posso viver sem a capoeira para mim então ela é uma religião agora a questão de educar através dessa religião é que é perigosa se eu não tiver que fazer entender nessa questão que eu acho ela um pouco polêmica vocês podem questionar então veja bem a questão da doutrina religião a pessoa pode dizer como capoeirista que ele tem a capoeira como uma religião ele faz a capoeira para si correta mas ele sabe que ele tem condição de se expressar livremente tem que questionar aquilo que ele está fazendo quando eu estou falando essa questão de doutrina de religião é a questão de como a capoeira é passada não pode ser passada como uma religião no meu modo de vida então até eu gostaria que as pessoas que não compatumam ou que não compreendem essa conotação que ele possa discutir talvez eu esteja bem errado que ele possa discutir mais profundamente essa questão agora o que eu vejo de importante na capoeira é a questão dela buscar aquela matriz teórica que é o que falta justamente dentro da educação física que é o que falta justamente dentro do esporte se eu faço um paralelo e jogo as questões de educação física e esporte de capoeira eu vejo a capoeira mais um movimento cultural dentro de um movimento de educação física porque é através do movimento que a gente chega na capoeira de movimento dança gritinha a música e ela deve ser trabalhada como uma modalidade esportiva também se ele defende o ponto de vista que a capoeira tem que ser influenciada na escola de educação física para ser ensinada e a partir daí ela tem mesmo que se afirmar como uma modalidade esportiva já provou que ela é capaz de educar que ela encerra um processo pedagógico muito grande que ela é um meio de educação como é qualquer outra qualquer outra modalidade esportiva que nós trabalhamos nas nossas escolas então essa questão da matriz teórica é uma questão que nós estamos buscando na capoeira mas que a gente acredita que chega lá e a questão da identidade nacional que a capoeira tem se identifica tem as suas origens nas raízes mesmo da nossa cultura e só precisa ser um pouquinho mais analisada no fundamento porque ela tem elementos para isso dentro da comunidade por exemplo nós sabemos que a capoeira é um agente um grande agente mobilizador ele consegue pelo caráter gregário mesmo como eu falei em 20 horas a capoeira sozinha ele só pode jogar a capoeira em grupo então ali já se agrega as pessoas interessadas os curiosos e aí ela consegue mobilizar então esse agente mobilizador na comunidade é por onde eu vejo que a capoeira cumpre um papel mesmo a função social que ela consegue mobilizar então nós sabemos em alguns núcleos que nós trabalhamos com capoeira já há alguns tempos que a capoeira conseguiu através da capoeira conseguiu que aquela comunidade se tornasse uma comunidade realmente com os mesmos interesses com a participação participação mais efetiva com decisões da comunidade então aquele grupo que participa hoje da comunidade o grupo de capoeira lá no centro social é um grupo capaz de decidir o futuro da própria região porque é um grupo politizado é um grupo que tem hoje consciência daquilo que está fazendo e porém eu vejo que a capoeira está cumprindo um papel social na nossa hoje na nossa educação hoje na nossa vida social mesmo de comunidade de país então essas decisões políticas que surgem de um grupo organizado podem muito bem encontrar no seio da capoeira um respaldo correto? eu fico aqui aberta para a discussão gostaria que as pessoas levantassem a questão se tiverem mais elementos para compor também para completar o que a gente já começou tenho aqui estou vendo muita gente que trabalha com comunidade que podem ter depoimentos como ajudar nessa questão porque eles estão no dia a dia com as crianças estão no dia a dia com os pais das crianças e podem até falar de alguma mudança de comportamento a partir da capoeira eu mesmo acho que a gente falar isso com exemplo ajuda bastante numa oportunidade eu tive numa época eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe de uma criança já faz uns dois anos três anos e meio que tinha se nem batizado na adolescência nos alunos do mestre de quilo e essa mãe me falou uma coisa que me deixou sabe eu lembro que ela me falou que aquela madrinha do batizado aquela criança estava sendo uma criança muito mais importante do que a madrinha de Cristo do que a madrinha de batizado a criança não tinha porque ela convidou aquela pessoa para ser a madrinha dela no batizado então elas acharam que aquela madrinha era a verdadeira madrinha dela não dando tanto importante para a madrinha de Cristo mas vejam só o quanto era importante na vida daquela criança a capoeira o quanto foi importante aquele batizado da criança então essas coisas eu acredito que todos vocês que trabalham com as crianças que trabalham com os jovens que tem contato com os pais dessas crianças vocês tem depoimentos muito horríveis para completar e para poder dizer o efeito mesmo que a capoeira está fazendo das nossas crianças a nível mesmo do trabalho comunitário o que ela está fazendo o que ela está formando porque os exemplos de show e apresentações a gente está vendo sempre está sentindo que Curitiba embora tenha todas as características de uma cidade fria um povo de origem mais europeia tem no sangue já incorporado esse movimento de capoeira essa necessidade de uma identificação cultural mais brasileira ali eu acho por ali mas gostaria que as pessoas levantassem algumas pessoas e a gente se sentia melhor obrigado tem alguém que deu volta aqui Boa noite. 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 Hoje eu fiquei sabendo pelo mestre Tatuã, que tem também um aluno do Tabosa, Zulu, que ele está fazendo também uma empresa de mestrado. Só que eu não sei também qual a linha de trabalho que ele está fazendo. A minha está mais a nível do ensino de primeiro grau, que seria a capoeira como opção de educação física no ensino de primeiro grau, que apontou no simbolo e no simbolo toda criança, onde a capoeira contribui bastante nisso. Agora, eu sei também que você falou do Rio de Janeiro, eu sei que só um trabalho mais assim, a nível de colégio, que não é bem um trabalho científico, que foi de uma professora, me fujo do nome dela, que juntamente com uma pessoa com conhecimento de capoeira, você não tem um trabalho a nível de periferia do Rio de Janeiro, que foi publicado também no jornal Zoom, no MEC, e é fácil de encontrar esse trabalho. Mas eu acredito que não tem um trabalho científico mesmo, mas profundo a história da capoeira. Eu acho que a seguinte, a pergunta que você fez foi ligada à pesquisa, por exemplo, dentro do ramo da educação física, dentro do ramo da ciência médica, quer dizer, porque pesquisa em capoeira, tem muita, né? Depende de... Não, eu acho que tem sim, eu acho que tem. Tem poucas. Tem poucas, mas tem sim, por exemplo, a conversar de Amar Filho, lá eles desenvolvem algum tipo de pesquisa, tem complicado, inclusive, algum tipo de pesquisa, na revista de Amar Filho mesmo, sobre treinamento específico para o capoeirista, quer dizer, um treinamento físico específico para o capoeirista, eu estava vendo aqui no programa que o sargento ia falar, não é, não é, não é, é... Estava vendo aqui, o sargento... O aquecimento prevê no próprio movimento de capoeira, entendeu? Então, tem um trabalho de uma pessoa, que ele também, um trabalho científico sobre isso, ele acha que... Como o mestre de Amar Filho, você sabe que a capoeira não há necessidade de ginástica, de executivo. Então, qualquer tipo de atividade, de movimento, de... Treinamento físico que você vai dar ao seu aluno, você dá sempre com o movimento de capoeira. Você substitui qualquer tipo, por exemplo, você vai fazer um... De formação corporal mesmo, um da flexibilidade, um da força, um do nosso, quando você tem que fazer agachamento, Em vez de fazer agachamento, o cara já treina fazendo com o corinho, com o lado do outro, entendeu? Então, você tem que fazer movimento de flexibilidade, ele já acaba movimentando do lado, como se fosse descer para uma negativa, Mas, imitando mesmo o movimento de ginástica, que sempre tem o movimento de capoeira, isso é um trabalho complicado dele. Existe um trabalho em Salvador também, onde se tentou provar que capoeira também dava um excelente condicionamento físico. Esse trabalho foi feito, realizado nesse segundo método de cúmulo, certo? Então, foi descondicionado, e isso só pode ter sido feito, só poderia ter sido feito, como foi, no quarto da polícia, Que você pega um grupo de soldados, né? E, bom, ele pegou um grupo de soldados e aplicou um método de cúmulo. Então, caiu todo mundo, excelente, mais regulado, assim, logo que vem o Salvador faz esses ginásticos, fazendo esses todo dia. Então, deu aqueles 3.500, 3.200, 3.000 de corpo, entendeu? E aí ele pegou esse grupo de soldados e descondicionou. Nenhum deles fazia capoeira. Descondicionou esse pessoal. Inclusive, promoveu festas, vai perder noite, voltou de plantão pro cara ficar perdendo noite, direto aí, não sei, umas semanas, entendeu? Ele lá de 27 metros, não deixou sair do quartel. Ai, vai ter atividade sexual, que também é questionável, porque tem um nadador que diz aí que toda vez que ele transa, de noite ele bate rápido no outro dia. O dia que ele não transa, ele não bate. Aí, fez isso, condicionou o grupo, aí aplicou novamente o método do Cúmulo, né? O teste do Cúmulo. E aí, o rendimento caiu, todo mundo pra baixo, pra fraco, horrível. O parágrafo de caminhão desistia. Isso condicionou todo mundo realmente, ninguém conseguiu mais ficar naquela fase excelente dos 3.000 assim, né? Ele aí começou a dar aula de capoeira pro pessoal, com o grupo. Só capoeira. Atividade nenhuma, mas ele foi liberado, o grupo todo foi liberado das outras atividades do Exército, inclusive empreendedores com o grupo. Isso é que, nela, ele tem que fazer a parte física normal do quartel. Só capoeira pro pessoal. E depois de um mês, ele voltou a aplicar o método, todo mundo estourou assim o excelente. Entendeu? Então, ele fazia um gráfico que provava que capoeira dá um excelente condicionamento físico, só capoeira. É um trabalho científico. Entendeu? Então, em trabalhos do Parágrafoense, existem. Por exemplo, o Hélio, o Charal da Universidade, ensina até o departamento de Educação Física da Universidade Federal da Bahia. Na Bahia, você tem capoeira na Escola da Educação Física Federal e na Escola da Educação Física da Católica, como matéria obrigatória. Mas, na Federal, também tem capoeira como optativa. Quer dizer, aquelas outras áreas, história, engenharia, todo mundo é obrigado a fazer três ensinamentos de Educação Física. Então, você tem lá, judô, capoeira, carapê, atletismo, como opção. Além de ter como um currículo da Escola da Educação Física da Universidade. Então, ele está desenvolvendo um trabalho, também, científico, de... Sobre aquele que nós fomos falando da Grafim, de treinamento, que eu já fui trabalhar sobre isso. Treinamento específico, certo? Treinamento físico específico para o capoeirista. Então, ele tem que desenvolver um movimento novo para o camarada da capoeira, e que ele vai publicar esse trabalho agora, talvez, em janeiro. O... O Macaco, que é o Ricardo Pereira Macaco, ele está fazendo um curso de... de administração esportiva nos Estados Unidos. que foi, agora, para São Mestreado, na Universidade dos Estados Unidos. E ele tem um trabalho, também, em ciência, que se faz isso, é... na legada sociológica, não sei de... como é que está, mas sociológica é... o treinamento de um palco. Ele fez um trabalho publicado, também, dele. Então, eu acho o seguinte, eu acho que existem pesquisas em todos os campos. Olha, existem pesquisas históricas, certo? Também. Existem pesquisas em todos os campos, em... em capoeira. O que não existe em capoeira é a divulgação desse tipo de material. Então, quando você quer fazer uma... Até o Direção Cristiano do Palmeir, ele está nesse nível que ele falou. Ele deve dar até sobre musculação na capoeira. A tese na cama física. Musculação aplicada na capoeira. Porque, hoje, todo mundo... Ah! Vamos olhar, fica foda. Pegar o caribur, cair, fiar a cabeça no chão. E disse que é capoeirista. Eu já estava dizendo aqui, inclusive, que eu vou... ensinar os... os três caras de sumô, lá, de 200 kg. Ensinar só a gigada. Ensinar golpes de capoeira nenhum. Aí, o cara entra pra jogar com ele, ele já pega um buraco, mata, ou joga coisas no braço. E aqueles voadores, também, que ficam... um ventilador... da volta no ar. Eu vou pegar um ninguinho de vez aí, qualquer. Ensinar a gigada. Ele vai subir, olha aqueles palmeiros, que tá assim, gente. Então, o pessoal acha engraçado pelo catar no ar. Então, ele... esse trabalho de musculação na capoeira que ele fez, que se envolveu... Ele chegou num dia que ele foi apresentar lá na... semana, na Universidade Federal. Ele disse, ah... Eu, inclusive, procurei a bibliografia... Coisa... Livros que falavam de capoeira. E... Consegui... Quatro livros de capoeira. Aí, quando você tá nesse... Sabe? Conseguiu 100 capoeiras. E mais três. Só existe esse. Não é nós de capoeira. Na casa tem 220. Que falam capoeira. Entendeu? Ou cientificamente, ou historicamente, ou... O diabo você pensar. Aí, mas eu não achei bom. Aí, aí, aí... Entra um problema seu. Você não achou? É um problema de... De eu ter sido mais feliz do que você. Ou de ter procurado... Ou de ter procurado até no local certo. Você não ter achado. Pô... Só a vermelha. O cara ligou pra mim. Diz, ó... Tem um... Tem um... Tem um comentário. Pô, você tá em casa. Tô aqui no barco. Tô um disco aqui pra você. Chegou lá. O cara ficou com o tofeiro no disco. Tomou uma cachaça lá. Ah, trouxe isso pra você. Falei assim. Quando eu fui ver um disco mais rápido, existe capoeira. O primeiro disco da vália, o disco traí. O cara ficou com o tofeiro assim em cima do barco. Ah, que eu sei que eu não sei. Quer dizer, eu sou feliz. O cara ligou pra mim pra dizer que eu fiz capoeira. E era um disco que ninguém tem. Quase. O burguês tem isso. Entendeu? É. Eu vim na carreira. Pô, pra conseguir um acidente. Entendeu? Então tem esse problema também. Ah, é muito difícil em capoeira. Você tem pra organizar um trabalho e procurar uma bibliografia. Agora, existe muita coisa. Isso é o que existe e o que eu tenho. Mas existe coisas que eu não tenho. E que outras pessoas têm. E que outras têm. Tem que se juntar. Isso tudo é muita coisa. Tem um trabalho do Inésio Pina Marinho, de 1945. Subsídio e falecido no treinamento da capoeiragem. Ele apresentou esse trabalho num congresso da educação física e foi premiado. É publicado nisso. Entendeu? Mas tem um trabalho de 1907 de capoeira. Que o cara já desenvolve um trabalho, inclusive a nível técnico. Pancadas afiançadas, não sei o quê. Tem uma gente que é simples pra pegar o cara e pintar a bota, não sei o quê. Quer dizer, pra quem tem que ver esse problema é tinha que era meio tático. Devia fazer pra capoeira. Capoeiragem, a arte, a ginástica brasileira. O cara, como era proibido falar do capoeira do tempo, ele botou o nome do livro dele em iniciais. Ele botou o nome dele em iniciais, sabe quem é. Porque senão tá bacana pra ele publicar o trabalho do capoeira. Então, você vê como é difícil, né? Mas existe muita coisa. Ele tem sido ouvido, ele tem feito trabalho, muitos trabalhos de pesquisa ensino de capoeira. E eu acho que hoje o problema é trabalhar em comunidades. Por exemplo, tem um rapaz lá, acho que conheceu lá, Pifeira de Santana. Não tem outro que o mestre tenho aqui. Só trabalha com deficiente físico. Publicou o livro agora. Capoeira para deficiente físico, entendeu? Trabalha só nisso. Porque ele se envolve com a cidade dos alunos. O pessoal lá da comunidade da escola onde ele está, ficou impressionado. E o pessoal dele, que fazia capoeira, ele se envia muito mais rápido do que com os médicos normais, conhecidos, espirajando vidas, graças e o outro todo. E um deles se envia mais rápido. O pessoal se envia com a cidade mais rápido. E ele publicou esse livro, tá entendendo? E ele só trabalha com isso. Ele só trabalha com isso. Ele é mestre, fora eficiente. Só trabalha com isso. A pergunta foi respondida? Então, está aberta para mais alguma questão? A minha pergunta é respeito ao real objetivo da Prefeitura é ter escolhido a capoeira. porque movimentos livres, qualquer jogo traz, não só a capoeira. Liberdade, né? Sociabilidade, cooperação, competição. Então, qual o real objetivo da capoeira? Bom, a resposta eu tenho porque fui eu que coloquei e partiu da minha ideia em conjunto com outras pessoas aqui dentro, né? Que nunca pensam sozinhas. Mas o real objetivo é que nós já tínhamos um trabalho fundamentado em Curitiba, que nasceu do interesse do Jorge, que é o mestre da equipe, em trabalhar com a unidade em oficinas. Então, eu sempre justifico a presença da capoeira no nosso trabalho comunitário pelo trabalho que nós já tínhamos anteriormente. Não foi assim, vamos brincar com a capoeira, porque capoeira, daí eu vou ver o que vai dar. Não foi. Então, a gente já tinha uma história de trabalho com comunidade. O centro social em oficinas passou uma época, como qualquer outro centro social, como qualquer outra comunidade, que é o que vai dar. Então, a gente já tinha uma história de trabalho com a comunidade, que é a questão da marginalidade, que é essa questão da ociosidade, que as crianças têm tempo livre demais, porque elas vão na escola até uma certa altura do ano. Daí, porque não se enquadram nos padrões normais da escola, são retiradas. A própria escola exclui, porque a educação formal hoje em dia é uma barra no Brasil. Ela está dentro de normas e que não atendem a necessidade da nossa população. Isso nós sabemos. Nós, mesmo educadores, não estamos conseguindo mudar essa realidade. E, através de um trabalho de educação informal, a gente está conseguindo muito mais do que a própria educação formal. Mas a tua pergunta é o objetivo e o porquê. Então, nessa comunidade, nós tínhamos crianças desocupadas, crianças que não se interessavam por mais nada. Tudo que era apresentado não era de interesse deles. E, através da capoeira do Jorge, como estagiário do local, pôde iniciar o trabalho de capoeira. Porque ninguém mais tinha conhecimento da capoeira dentro do centro social urbano, dentro desse centro social, para poder iniciar no capoeira. Então, ele iniciou com um grupo pequeno. Talvez o Jorge possa completar porque a história dele é minha, né? Eu só sei contá-la, mas ele sabe muito melhor. E ele iniciou com um grupo pequeno e conseguiu ótimos resultados com esse grupo. O grupo de pequeno se tornou muito maior e ele conseguiu fazer com que as crianças tivessem interesse em participar. Um interesse em mudar aquela realidade deles, que era de marginalidade. Então, ele começou a levar o pai para ele fazer a capoeira. O pai passou a se interessar pelo movimento da capoeira. Porque era fácil para o pai também fazer. Foi fácil para a criança. Então, esses dois elementos, que é a questão da cooperação, da solidariedade, do convívio em grupo que a capoeira insere, fez com que os pais dessem valor para essa capoeira. E a capoeira foi se afirmando dentro de um grupo. Nós tivemos que dizer até que a prefeitura escolheu a capoeira partir e progela de novo. Porque tinha os resultados. E quando a gente pensou, amigo, em trabalhar nesse programa, que é um programa comunitário, esporte comunitário, proposto já pelo Ministério, nós pensamos justamente nisso, que a capoeira tem caráter gregário. E esse caráter gregário leva a criança a se identificar mais com a realidade dela. Ela não está sendo marginalizada. Lá ela consegue fazer aquilo que ela gostaria de fazer na escola. Observando os movimentos de capoeira, a gente vê que a ginástica olímpica tenta e leva anos e faz ciência. Porque a gente sabe que existe muito mais trabalho científico de ginástica olímpica do que de capoeira. e não consegue resultados em tão pouco tempo e tão bons quanto a capoeira consegue. Então, eu acredito que a capoeira tem algo mais. Eu acho o seguinte, não é melhor que você aplique um programa, a pergunta foi assim, porque a profeta escolheu. Mas não é melhor que você aplique um programa com uma cultura genuinamente brasileira do que você aplicar uma cultura alienígena qualquer dessas aí. Então, não estou na área do judô, karatê, boxe, não está dizendo nada. Agora, tenta aplicar a capoeira lá nos Estados Unidos, na Alemanha, certo? No Japão, mas no Japão eles vêm uma academia de capoeira aqui para ver se tem a facilidade que ele tem aqui. Chega tudo que é ful da vida aí, confuso, tudo. Um cara de louco aí, que no país dele é um com 700 capoeiristas que tem aqui, que você conhece. Aí chega aqui e vira neto. Abra uma academia e todo mundo dá apoio e ele acaba mais barato. O Lucas quer dizer, pô, tem um cara para ensinar um negócio com o ful doido e vai na academia. O cara tem três meses que não paga o aluguel, mas eu fico assim, né? É, o cara alerija, né? É super educado, com super potência. Se fosse o brasileiro, o cara estava em um pontapéu, estava fora. Então, não é melhor que você aplique uma cultura sua. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa como é melhor aplicar a capoeira? Porque a capoeira educa o menino brasileiro a conhecer um país que ele não conhece. Quer ver uma coisa? Diz aí o nome de três ministros da República de Teodoro. Não? Não sabe, né? Também não. Porque quando eu aprendi história, eu dei isso pra outra história. Eu nunca aprendi. Sabe onde é que eu queria aprender isso? Em capoeira. Porque teve uma crise no Ministério do Capoeira. Eu tenho que saber que Luiz Barbosa era ministro e César Galveno era ministro. Eu não aprendi na escola dos anos todos que passei na história. Se eu aprendi alguém pra cá, você manja a república de Teodoro, e eu manja a república de Teodoro. Só tinha um ministro da República de Teodoro, que era baiano, entendeu? Que era chamado Aliaia. Tinha um tal de pitino com o cabeludo lá, o César Alvino. O cara disse, pô, então eu aprendi sem capoeira. Não foi história do palécio que ninguém me ensinou. E meus alunos sabem disso pra ir lá. Então, meio de educar, o cara, qual o país dele também? Mas o que é que você vai dizer a um aluno de Karatê? É? Tá tendo aluno de Karatê. Olha, teve um Buda, um louco lá no Cabeludo, que sentou no monte, um dia ele deu da sopa no árvore, e aí era de mãos vazias, quebrou a árvore, passou a ser chamado Karatê, que era mãos vazias, e aí trouxe pra gente aqui e fica todo mundo dando um bocado de grito, um bocado louco. Então, ali do mais, o brasileiro é um cara muito, muito, muito espontâneo, certo? Muito solto e relaxado. Quer ou não quer, o brasileiro é muito relaxado. E a única luta relaxada que eu conheço é a capoeira. Sim, é a luta própria do brasileiro. Por isso que o brasileiro não faz capoeira dentro da roda, ele faz capoeira 24 horas no ar. Aí senta no bar, escolhe a cadeira, porque eu senti no bar, eu estava escolhendo, foi na minha velha, eu sentei assim, aí eu escolhi a cadeira que está de baixo para a parede. Pô, aí a amiga dela, como que as cadeiras não podem sentar de baixo para a porta? Pô, você fica até louco, não é? Esquenalista. Ela deve até perceber. Aí eu estou dizendo, pô, então eu fico fazendo capoeira 24 horas no ar. Aí dobra a esquina, dobra lá pelo meio da rua. Aí o carro mesmo dobra. Dobra a primeira roupa, não dobra a esquina para ninguém pegar. Porque você não faz capoeira, só naquele dois minutos que joga. Você é um capoeirista da maneira geral. E outra coisa, depois que você faz capoeira, você não consegue deixar de ser capoeirista. Por exemplo, eu fiz karatê um ano, não estava dizendo nada. Eu jogo capoeira aí, sempre joguei, nunca deu volta de karatê no meio de capoeira. Quer dizer, é uma coisa que eu não me disse nada. Treinei aqui um ano lá e não me disse nada. E não consigo largar a capoeira. Você pode deixar de praticar, mas você não consegue deixar de ser capoeirista. Eu acho que a capoeira tem que ser aplicada principalmente para a menina. Porque além do mais, é a única aluna que você conhece que tem o pastor de música dentro. Que já educa o cara musicalmente. A gente obriga o cara a tocar o instrumento, obriga ele a cantar, obriga ele a ser social. Porque ele cantando, os outros têm que responder. Quando os outros cantam, ele tem que responder também. Então, ele faz parte daquele grupo junto a mais. Capoeira tem muito mais coisa do que isso tudo. Além de não precisar do aparato, como eles estavam falando. Lá em Salvador, por exemplo, ele não precisa do aparato todo em qualquer esposa de piscina. Você precisa do aparato, faz no chão, faz aquela colha lá na Bahia. Com 37 graus, que tinha no kimono daquele. Eu fui no Piauí, agora estava a 40 graus. Você dentro do kimono, dentro da sala, dentro do karatê. Tem capoeira. E agora estava com uma criança mais uma vez. Vai desidratar todo mundo lá na Bahia. Se quiser agradecer. Então, tem muita loucura. O Brasil é um continente. E um clima em cada lugar é uma loucura muito diferente. Então, em curtir essa cultura alienígena, a gente não deve ser contra. Vou lhe contar um fato aqui. Botala. Saiu a nota de João Assis. A Santa Maria da Lutação Cultura vai colocar karatê para os filhos de... Quer dizer, os filhos das meia-grises do Pelorinho, do Maciel, e os filhos que estão na rua, isso não é uma linha toda da vida. Aí eu olhei com a Karatê para os filhos de cara que moram ali, que é a própria cultura da Bahia. Aí, sabe que a cultura da Bahia parece que trouxe o cara do Rio Grande do Sul, da Bahia do Arte. Lá no Maciel, no Pelorador. Aí eu cheguei no time de fazer esse dia. Aí, bota logo no jornal. Tinha um negócio assim, comandando o senhor redator do seu tempo. Aí eu botei... Aí... Os culturas alienígenas... Aí eu não estou pedindo que bote que eu soliciteie capoeira no lugar do Karatê, não. Faz uma pesquisa na comunidade lá, e procura saber se o pessoal quer capoeira ou se quer Karatê. Certo? Os caras fizeram pesquisa lá... Tu viram... Um folheto lá... Com o menino marcado... Acabou, arrasou, o cara voltou para o mundo do sul. E aí botaram o João Piquet para dar aula de capoeira no lugar, botaram o outro para dar aula de capoeira no lugar, botaram o outro para dar aula de capoeira no lugar, que tirou. O menino tem que dar aula de Karatê só porque não sei a Karatê. Eu vou botar um cara Karatê lá que é bonitinho, gassadinho, todo que viu, e era o melhor em ponto da cidade. E capoeira, quando você chega no Rio de Janeiro, o cara... Capoeira... E olha para o outro lado de cima, então... É, não sei não... Você vem da hora mesmo. O cara chega do Japão, ou da Coreia, ou do sul, qualquer assim aí, aí chega lá, o cara... Pô, todo mundo trata bem, porque é um cara super educado, é uma super potência. Entendeu? E isso, a distância está acabando. A distância está acabando, realmente é o que é nosso. É que eu coloquei exatamente o meu espaço justo. Nós... Eu acompanhei o projeto, é o que saiu aqui, só que a professora da profissão física, é a monitora da profissão física. E na minha unidade, a companheira não se fez. Justamente ficava no justo, porque na escola, as professoras, com um, acho que medo, sabe, de que os alunos lá, com a Capoeira, iam aprender mais história do que ela ensinava, ou... Exatamente. Qualquer coisinha, sabe, eles não aceitavam, eles criticavam bastante. Deve perceber, sim, dentro disso, né, se tem uma coisa enorme, porque eu não conheço, né, seria exatamente o que eu acho que era o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é o projeto que é o que eu acho que é esse trabalho. O que eu acho que é o trabalho é o que eu acho que é o trabalho com resposta já. Com resposta. Então... Eu acho que tem a intenção de ter ido trabalhar mesmo, vai dar tudo bem. Nem tem de ser mesmo, é super importado, né? É, porque eu acredito que, desde o Brasil, eu não tenho que fazer esse trabalho, porque você é a própria, eu não tenho que ir. O único esporte é a representação que você tem a Capoeira. O Oeste é da Pedra, o professor do México com a knee. Com pra lá o japonês, o programa doigatoso. Vou dar pra fazer uma parada para escutarem tartando, né. Olha, lá vamos dar prosseguimento, né? E... resistindo também aqui a presença do Mestre Marlon, do Rio de Janeiro, na bafo, da Bafo Lama do Rio. Eu acho que o pessoal do Rio está começando a chegar aí. E também, exercindo também a presença do Pavón, a nossa Gifre, da aula com seus espiáritos, né, A continuidade, com o mestre Periqueta agora, apoio para a criança, apresentar um trabalho, prática. A continuidade, com o mestre Periqueta agora, apoio para a criança, apresentar um trabalho, prática.